Oi, eu sou o Fake, bom a gente tá aqui com mais um vídeo, no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um duelo junto com o meu mano Spop E aí galera, beleza? Tamo aqui com o meu... Caraca, ele tá louco Eu sou o Fake Ele tá muito louco, olha isso mano E a gente vai fazer um 2v2, eu e Spop em PvP, a gente vai batalhar contra os gringos Cê tá pronto? Isso mesmo, eu tô meio tonto agora, mei Cê tá meio tonto? Relaxa, vamos descer aqui na escada de bombeiro e vamos começar, bora? Bora, bó Desci aqui no bagulho de bombeiro, ó Desce aqui, desce aqui também Aqui, ó, no bombeiro, aqui Desce aqui no bombeiro, só pra te filmar, vai Atenção a todos, atenção a todos, quase apegando fogo Ao Street 22, senhores Spop, comparecer Tô descendo aqui, chá Os caras são muito retardados Beleza, galera, começou aí, então, Spop está pronto pra Estatrégia Eu nasci pronto, meu querido Tá, então, então tudo bem Qual que é a estratégia, Feiquinho? Pega bloco, vai pro meio e ganha É assim, esse mapa não precisa nem pegar bloco, tá? Verdade, eu sei, mas eu peguei bloco porque a precavidência A precavidência da precaução causa gerência na habilidade de quem não consegue Exato, cara, eu ia dizer a mesma coisa Nossa, a gente pensando a mesma coisa, hein Sim, mano Aqui, o cara tá aqui Tem dois O cara, o cara se caiu ali Opa, cheguei, estompei O cara foi estompar de um BR Só cai em cima dele aqui, ó Calma, como um Lorde cai numa Valkia Eu queria Relaxa, Spop Meu segundo nome é Flash Calma, não, calma, meu irmão Caralho Não cai, Spop Eu morri Tá morto Menos um Matou Tem mais um ali, fake Tá, opa, cheguei Cheguei, cheguei Vem, Spop Calma, velho Fica tranquilo, meu irmão Quando você tiver com o Speed, não corre, fake Que você vai mais rápido Não corre Que dica é essa? Não pula Matei Nossa, eu joguei muito Carreguei Não corre, não corre Carreguei Sou fake bonitinho Sou Spop Sou Spop Beleza, galera A gente já ganhou a primeira aí Foi uma Easy Win Aqui eles, né Foi uma vitória justa aí Os cara, a gente viu aqui foi muito fácil Foi muito fácil Os cara nem clicaram, meu É o mesmo mapa, Ficinho Sim, ó Eu tenho uma dica aí pra galera que tá assistindo Galera, quando tiver com o Speed, não corre Não corre Fica parado Fica parado Tá com o Speed, fica parado Tá com o Speed, fica imóvel Não se mexa Fica mais imóvel que o bagulho que tem na sua casa Fica mais imóvel do que o que eu tô procurando pra achar meu apartamento, entendeu? Imóvel É, então É a mesma piada Caraca, pensamos de novo na abertura do espada do nosso general Vou morrer Não faz isso Ah, Spop Como você faz isso? O cara tava com espada de fogo Eu também tô com espada de fogo Aqui, ó Aqui, ó Tá morto Morreu Agora tem um V1 Ai, mas eu não gosto de um V1, não Não corre, não corre Parei Ah, não Essa espada é muito OP Ah, véi Faleceu Nossa, essa espada é muito OP, véi Se minha voz ficar ruim é que eu tô doente, beleza? Se minha voz ficar ruim É porque minha voz é ruim Beleza? Beleza Aí, isso é uma pequena hora, véi Vamos fazer uma estratégia Nossa Você vai pela esquerdinha, eu vou pela direitinha A gente vai rapando Não, a gente tem que ficar junto Peguei uma bota Não, eu que peguei a bota Ah, não, foi você Fui eu Te falei Você nunca conseguiu Caraca, cara abridoso Vai logo, Spop Então bota ela, entendeu? Botei a bota Porque a bota a gente bota e a calça a gente calça Quer dizer É ao contrário, né, brother? Ih, um cara já morreu, Spop GG, iso Pega uma bota aqui Porque a bota a gente bota Minha cota a gente bota Pega a bota Toma, Speed Por que você fez ponte até aqui? O que aconteceu? Nossa Que partida difícil, cara Nossa, oh, a gente combou muito essa Boa Jogamos muito Jogamos que sabemos A partida da dificuldade, meu amigo Essa dali foi uma partida muito difícil, Spop Nossa, eu quero ganhar Eu quero uma partida igual aquela Difícil pá, caramba Mano, a gente jogou demais, véi Sorte que você combou o segundo cara, véi Que senão não ia dar pra gente ganhar Não, não ia ter Se eu não tivesse feito aquela ponte lá Que eu treinei no mapa do biscoito Meu Deus Galera, a gente é amigo, tá? Eu vou deixar isso Biscoito, tamo junto Te amo, mano Tadinho, véi O cara fez um mapa pra treinar ponte, véi Galera, vou fazer um mapa pra treinar ponte Você aperta Shift Olha pra trás, assim E anda pra trás e clica É, véi, caraca Não precisa nem clicar, é só segurar, né? É Foi o melhor mapa que eu já vi na vida, Spop, diria eu Ah, você já tinha bloco? Você não me avisou, Spop? Que tipo de parceiro é você, ô, seu? Sou um parceiro muito incrível Sou um parceiro do crime, meu Sou um parceiro do creme, velho Sou um parceiro do creme, velho Do creme E eu já... Sou um parceiro do creme Sou um parceiro do creme Olha lá, tô pegando todos os baús, véi Queria falar nada não, mas acho que isso aqui é win É win? Na minha terra a gente chama isso aqui de vitória Na minha terra a gente chama isso aqui de bauru Ó, os caras tão na ilha ainda, Spop Vamos lá matar eles? Ou você quer dar um aguardo? Pegando speed Ou você quer ver o que eles fazem? Tipo, vamos observar os caras, tá ligado? Vamos ser tipo... Vamos dar uma olhada e... Nossa, pera Dá uma arcada nele aqui, ó Perder a arcada com as consequências Não, acho que isso aí foi uma... Arcada de Noé Arcade de Noé Falou, meu amigo! Falou, meu amigo? Matar ele com o papel Ganhamos Ganhamos Beleza Ah, esse mapa é da hora, véi Só que os caras ruxam muito lá Tipo, os caras ruxam muito rápido aqui Peguei bloco Vai, 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 já vai pra lá Fazer a ponte aqui que eu treinei Opa, beleza Nossa, essa ponte ficou muito bem feita, véi Sorte que você tem ganhado Você viu que eu fiz ela Todos os blocos Perfeitamente treinado Mano, os caras caem... Os caras caem muito rápido Sim, véi Você tipo, você fez um bloco atrás do outro Nunca tinha visto isso Exatamente Você treinou isso? Não tem como Treinei muito, véi Olha, de novo Mais uma... Moça, esse cara deve ter treinado também Tadinho, véi Os caras daqui são muito ruins, Spop Nossa, que partida difícil, véi Tipo, essa foi complicada também, galera Mano, como assim, Fik, véi Beleza, galera, voltamos aí E... Spop, já tô com bloco Já tô no meio? Já tô com o Bruco Já tô com o Bruco Olha essa ponte, mano Essa ponte tá muito bem feita Você já tá no inteiro ou você tá no meio? Eu tô no meio Ah, eu tô no inteiro ainda Ah, tá Beleza Ó, os caras tão vindo, Spop Spop, Spop, Spop 11 Spop 11 Pegadinho do malando Morri Mano, não Malik Malevers Matei, morri, matei Morri Malik Malevers Matei Malik Malevers Ai, morri, Spop, Spop, morri Meu Deus do céu Essa foi a vitória mais linda de todas Essa foi difícil Essa foi difícil Essa foi realmente difícil Será que um dia a tecnologia vai evoluir A ponto de os vídeos editarem automaticamente, Spop? Nossa, eu queria, hein Só gravar e pum Grava ou postou Grava ou postou Ia ser Incrível, eu diria Isso aí Mas hoje em dia temos trabalho Mão de obra De editores de vídeo Tem que ler, mano Olha essa ponte Não, olha essa ponte ali Você viu? Nossa, perfeito, cara Que eu treinei pra fazer ela Ensina ela depois Te ensino Eu vou te passar um mapa Muito bom, véi Passar um mapa pra treino Muito bom Spop, você tá ligado? É mais fácil Você sai quebrando tudo, né? Olha os caras, véi Nossa, o cara vai ali em cima Spop Caraca, que da hora, véi Vamos fazer isso Taca o negócio O cara tá caindo Tadinho Nossa, eu tenho uma estratégia fake aqui, ó Eu fiz a ponte de TNT Deu bem um? Deu bem um? Ó, se liga essa estratégia Vem aqui, ó Ele vai vir a gente Daí eu quebro a TNT e mato ele Deu bem um? Calma, Spop Eu tô aqui no momento crucial Olha, faz a ponte Entra, vem na ponte Deixa daí Eles vão voar Eles vão voar Eles vão voar Eles vão voar Qual que foi a ideia dele? O cara vê a jogada do youtuber, né? De ele vai lá tentar copiar Ele vai tentar copiar aquela jogada O cara esqueceu só de sobreviver O cara esqueceu que o cara pula Na TNT, dá um TNT, mata quatro caras E ainda Sem tomar hit ainda Tudo é um combo só E aí o cara vai tentar copiar Faz um negócio desses Tinha que ser gringo louco, né, mano? Esse mapa aqui Não precisa da ponte, véi Então não faz Nossa, a gente A gente treinou todo aquele tempo Naquele mapa Pra nada Não, não, não Eu vou fazer a ponte Que eu não treinei à toa, cara Cadê? Fazer a ponte aqui Spop tá fazendo a mesma ponte, véi Caraca Autêntico A ponte da vitória, cara Ó, ó, ó o cara aqui Ó o cara Os caras tão aqui O que aconteceu? Eu vi isso Mas eu tinha que ter visto Ele veio bobão E caiu no buraco O que aconteceu? O cara morreu por bolinha de neve É sério? O cara andou Pulou no buraco Daí o outro morreu Acho que o outro saiu, véi Eu não sei o que aconteceu Mano, eu tava jogando bolinha de neve no cara Ele morreu, Spop Alguma coisa aconteceu com ele Mano, eu acho que os caras tão com medo da gente, véi Ó, 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 esse time aqui é de Spop, véi Ó o Spop Nossa, esses time aqui são BR, certeza É BR, certeza, véi Só BR X crentinho X crentinho, love não, pvp Não, não, pvp Não, tem que ser BR Ele certeza que vai ver esse vídeo, eu acho BR? Tá com o cara Pera, BR? Deixa eu perguntar se é BR Já pensou se conhece a gente? Ia ser engraçado Se pá, porque o cara tá com a minha skin, véi Tá com a minha skin, tipo mim Aham Olha essa ponte, olha essa ponte, olha essa ponte Olha essa ponte, vou levar ela Ai, eu venho ali atrás Para de fazer a ponte Caraca, velho, a ponte salvou A ponte salvou Matamos por causa da ponte Ai, Spop, eu toquei Ai, entrei a ponte Calma, 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 calma Deixa eu comer Pera, Spop Matei, matei, matei Matei, matei Matei esse brasileiro Matei Caraca Taquei fogo Ganhamos Vai, faz a ponte Olha isso, galera Olha isso, olha isso Meu Deus Olha Nossa, mano Não é possível que você não tremei Ai, papai Já foi um Faleceu Ai, atrás Ô, Bobão O Creeper cabeça de marrom, véi É um Creeper cabeça de Creeper Caraca, o Creeper com cabeça de Creeper Bom, ganhamos Então, galera, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não se esquece o seu like aqui embaixo Passa no canal do Manispop que tá aí E é nóis Valeu, falou E tchau Bum Bum Cara, acabou Meu cachorro não pariu Que descaratista, né, mano?